É engraçado, Letícia? Nunca digo para de rir. É engraçado eu arrumar a sala quantas vezes, Laísa? Umas bilhões. Umas bilhões de vezes, né? Eu arrumo a sala umas bilhões de vezes e você acha engraçado? Que outra pessoa aguentaria isso se não a criatura chamada mãe? E ser mãe na pandemia é proeza ainda maior. No momento eu sou artesã e não estou pegando nenhuma encomenda devido ao isolamento. As crianças ficam cheias de energia, não tem parque para ir, não pode sair de casa. Eles têm aula online, eu tento ajudar da maneira que eu posso. Não é fácil porque não temos as técnicas que as professoras usam. Técnica que sobra na Amanda. Essa aí, bancando a borboleta. De asas abertas, de asas fechadas, olhando para mim. Ela é professora e comemora a chance de ficar perto da sua artistazinha. Estamos tirando proveito disso. Por exemplo, a gente está ficando mais em casa, né? Dando a educação que a gente sempre sonhou por nossos filhos. A gente está podendo ali, né? Acompanhar o dia dele, acompanhar o desenvolvimento dele. Mesmo com aquela rotina nossa que é muito corrida. Patrícia é juíza de direito e também virou professora do Antônio e da Maria. Foi o jeito porque as crianças, como todas as outras, não estão indo à escola. Eu não esperava ter que enfrentar as aulas online. Priorizei nesse momento a realidade do Antônio Neto, que está nesse processo de aprendizado. Infelizmente, tive que suspender as aulas da Maria, mas ela fica ali do nosso lado, pintando, ajudando. E o Antônio Neto tem enfrentado aqui agora a mãe professora, não é mesmo, filho? O aluno não tem do que reclamar. Pelo menos, não na frente da professora. A mãe é brava, filho? É. Ela está sendo uma ótima professora, me dá um intervalo de 20 minutos. Também, eu faço muitas aulas com ela, eu só não faço aula sábado e domingo. Eu tomo café da manhã, almoço, depois que eu almoço e tomo o meu suco, a minha mãe me traz aqui em cima, eu começo a aula. Mulheres estudam mais, trabalham mais e ganham menos do que os homens. E pouquíssimas, escapam do trabalho doméstico. Segundo pesquisa do IBGE, 93% delas trabalham em média 10 horas por semana, depois que voltam para casa. E isso inclui a profissão de mãe. A sociedade industrial, ela trouxe a vida das mulheres à imposição de uma dupla jornada de trabalho. Então, nós trabalhamos fora, também ficamos com a incumbência da educação dos filhos e o cuidado da casa. Nesse período de pandemia, percebe-se que essa situação está exacerbada. Então, as mulheres, elas estão em casa e, ao mesmo tempo, tendo que fazer o trabalho e cuidar dos filhos, acompanhar com as tarefas escolares. Esta socióloga pega pesado. Na opinião dela, o valor que dão à mulher, e principalmente à mãe, é quase uma ofensa. Somos extremamente hipócritas com as nossas mães. Se, por um lado, a sociedade exige que ela esteja cada vez mais presente no mercado de trabalho, por outro lado, esse isolamento vem mostrando o quanto precisamos olhar com cuidado, com atenção para a vida doméstica. Para a felicidade em geral, ser mãe tem lá as suas boas recompensas, até na pandemia, ou talvez por causa dela mesmo. A Júlia, por exemplo, agora é obrigada a aguentar a Alice e a Maitê o dia inteiro. A gente saía de casa e ficava o dia inteiro fora. Eu dava aula no período da manhã, à tarde eu ia para o doutorado para assistir as aulas. A gente acordava 5 horas da manhã e estava tudo escurinho, né? E aí? A gente põe o uniforme, o short, aí a gente preparava as malas. Agora a gente acorda bem tarde. E tome uma overdose de encantamento. Vai, Tezinha? Abre a boquinha. Qual é a fruta? Qual é a fruta? Uva. Uva. Uva, muito bem. O nome dessa florzinha, dessa riquíria, é chocolate, porque ela tem um cheirinho de chocolate. E é ou não é um privilégio ver que um pirralho de 5 anos aprendeu a cuidar da louça e até dobrar a roupa. Ou assistir as lições de uma autoridade da saúde de 6 anos de idade. Impagável. Fiquem em casa, usem bastante máscara e passem o queijão na mão e lavem as mãos. E aí, desse jeito que... Nossa! Laís, pelo amor!